Hoje nós vamos entender como o Copilot Web pode ajudar você a listar as palavras-chave de uma vaga ao setor. Já entendemos que palavras-chave são essenciais para posicionar o seu perfil de acordo com a lógica que recrutadores utilizam para contar candidatos. Elas também são fundamentais para passar pelos ATS, que filtram os currículos na base de termos específicos. No vídeo de hoje, vamos explorar como a IA pode facilitar esse processo, tornando sua busca por emprego mais estratégica e eficiente. Recrutadores analisam a descrição de perfis em busca de termos que indicam o candidato ideal. Com o Copilot Web, podemos simular essa análise, utilizando um simples prompt, para extrair as seguintes informações. Habilidades técnicas, comportamentais, tecnologias e metodologias específicas. Vamos ver agora, na prática, como isso funciona. Quando você encontrar uma vaga do seu interesse, pode utilizar o seguinte prompt no Copilot. Copilot, liste as principais palavras-chave, técnicas e comportamentais da seguinte vaga e colhe a descrição da sua vaga. Vamos seguir no exemplo que começamos na vaga de design gráfico do primeiro vídeo. O Copilot nos entregará algo parecido como Adobe Photoshop, o XUI e manipulação de imagens para habilidades técnicas. No comportamental, teremos comunicação com clientes, resolução de problema e criatividade. Essas informações facilitam a identificação de competências mais valorizadas na vaga e permitem ajustar o seu currículo em LinkedIn para destacá-las. Aqui vai uma dica importante. Dedique alguns minutos para validar se os termos fazem sentido para o seu nível e contexto. Nunca, em hipótese alguma, minta ou exagere sobre suas habilidades no currículo ou durante entrevistas. Os recrutadores e gerentes são treinados para identificar inconsistências e, se descoberto, isso pode prejudicar suas chances no processo e a sua reputação profissional. Em vez disso, utilize as palavras-chave para entender quais competências você já tem e quais pode desenvolver. No próximo vídeo, vamos explorar como estruturar o seu currículo e utilizar as palavras-chave de forma estratégica. Te vejo lá!